No vídeo de hoje eu criei uma fusão de Omnitrix E desse jeito eu consegui os aliens mais fortes de todo o mundo Mas o incrível vilão me atacou Então seja todos bem-vindos a Ben 10 Omniverse Bom rapaziada, eu descobri que tem como fazer uma fusão de Omnitrix E vai ser isso que eu vou estar fazendo hoje Se eu vir aqui na crafting table eu vou mostrar pra vocês Que existe um Omnitrix mais forte do que o Omnitrix do Ben 10.000 E também do que o Super Omnitrix E vai ser ele que eu vou estar mostrando pra vocês Bom, antes de tudo eu tenho um desafio Você que já assistiu esse vídeo eu desafio você a comentar qual é o Omnitrix que eu quero fazer Vamos ver quem vai ser tão bom pra acertar isso Descendo aqui embaixo tem um Omnitrix muito poderoso Eu estou falando nada mais nada menos do que um Bill Omnitrix E pra fazer esse Bill Omnitrix eu vou precisar de dois Super Omnitrix Ou seja, eu vou ter que juntar dois Super Omnitrix Que já é bem difícil de se fazer Porque precisa de um recalibrado E vai ser ele que eu vou estar fazendo hoje Eu quero mostrar aqui pra vocês que aqui nessa minha casa Eu já estou colecionando os meus Omnitrix Todo mundo sabe que eu preciso conquistar os meus seis Omnitrix E eu já tenho quatro E hoje eu vou estar fazendo o meu quinto Omnitrix Porque se eu fazer os meus seis Omnitrix Eu vou liberar o poder do Alien X Aqui tem o Omnitrix prototipo Que é o primeiro que eu posso ter Aqui tem a evolução dele que é o recalibrado E do lado tem a evolução do recalibrado que é o Super E aqui é o Super Omnitrix do Ben 10.000 Que é mais forte do que o Super normal Se eu pegar aqui só minha picareta E eu vou ver quais Omnitrix eu tenho aqui Eu tenho um Super Omnitrix guardado E um Omnitrix recalibrado Ou seja, falta só eu transformar o meu Omnitrix recalibrado Em um Super Omnitrix E desse jeito eu vou estar conseguindo fazer a fusão do Omnitrix que eu quero Mas como eu não tenho minério Eu vou precisar explorar alguma dungeon Então eu vou colocar aqui o meu Super Omnitrix E virar o Arraia Jato E agora eu vou sair procurando alguma dungeon Que não foi explorada Pra ver se eu consigo estar pegando um pouquinho de minério Porque eu preciso de Redstone E também de Esmeralda Que se encontre dungeon ou até mesmo locais que tem dragão Rapaziada, achei um dragão que não foi explorado Calma aí que eu vou virar auto-alien Pra conseguir estar lutando contra esse dragão Como eu já liberei 100% desse Omnitrix Eu acho que eu vou lutar usando o Shock Squad E meu Deus do céu Ele tá bem esquisito Não era esse o Shock Squad que eu queria Mas ele já tem uma força legal e uma resistência legal também Então eu acho que dá pra eu lutar usando o Shock Squad sim contra o dragão Vou pegar aqui minha picareta E vem, dragão Tá? Eu vou tentar... Nossa! Olha o impulso desse dragão Calma, ele tá me mordendo Não, me morda! Beleza, o bom é que o Shock Squad tem bastante resistência Então eu quase não tô mudando Ah, você não vai começar a voar, cara Não, você não vai começar a voar Ah, sério? Bom, eu vou atrás dele, galera Eu vou ter que pegar então um alien que voa Eu vou de Arraia Jato mesmo Toma, toma! Beleza! Eu acho que eu tô conseguindo bater no dragão Vem, dragão! Ah, ele deitou, ele deitou! É hora, é hora, é hora, é hora Boa! Derrotei o dragão! Agora é só dar uma explorada aqui Espero, por favor, que tenha alguma Redstone ou Esmeralda Tá, vamos abrir aqui o primeiro baú E tem ouro, praticamente Praticamente não, né? Só tinha ouro E aqui também só tem ouro Mano, por favor, eu preciso encontrar Redstone Eu só tô encontrando ouro, cara Boa, consegui encontrar algumas Redstone Não são muitas, mas é um pouquinho já que já ajuda, né? Ah, aqui também tem Redstone e também tem ferro Tem muito ferro Tá, esse baú aqui até agora foi o melhor Tinha mais minérios Eu consegui achar Redstone Porém, ainda me falta Esmeralda Só que Esmeralda eu só consigo encontrar em Dungeon Então eu vou virar o Arraia Jato E vou procurar uma Dungeon Como eu tô muito longe, tipo, muito longe lá da vila Nenhuma dessas Dungeons que eu achar vai ser explorada Até porque eu tô num lugar totalmente aleatório do mapa Rapaziada, finalmente achei uma Dungeon E meu Deus, tem um esqueleto ali que vai levantar E meu Deus, eu já tô sendo atacado Nossa Senhora, calma aí Eu acho que eu vou virar outro Alien pra conseguir lutar Só que eu vou continuar com esse daqui pra ver se eu consigo encontrar uma comida por aqui Porque eu tô com muita fome E bom, encontrei um pão Tá, vamos comer esse pão aqui E beleza Tá, e pra tá enfrentando essa Dungeon Eu vou utilizar o Macaco-Aranha Mais o Macaco-Aranha Supremo Meu Deus, vamos lá Bom, tô com a força de um Alien Supremo Eu acho que eu vou conseguir numa boa vencer essa Dungeon Tá, aqui eu já tô vendo aqui um vilão E já foi derrotado Boa, me dropou Esmeralda Tá, aqui tem um baú Oh, ele vai dropar Esmeralda também, né? Não, só dropou um machado Tá, aqui, é, não tem nada nesse baú Eu vou seguir subindo Só tem que tomar cuidado Aí, ó Boa, derrotei mais uma Esmeralda pro pai E eu quero ver qual vai ser o boss que vai tá aqui Mas se eu não me engano Eu acho que eu vi um zumbi Eu só vi esse baú aqui E não tem nada também Meu Deus, essa Dungeon tá horrível, cara Tá, já tem aqui o zumbi Boa, eu tô com o Bicho Supremo Que isso? O Bicho Supremo derrotou Em poucos Nossa, o Macaco-Aranha Supremo é muito forte, galera Meu Deus, calma aí que ele já levantou E já vai ser derrotado Deixa eu tentar prender ele Beleza, tá caindo na teia Boa, ficou lento Toma Nossa Tá, você vai ser derrotado Caiu mais uma vez A próxima que ele levantar vai ser a última, galera Vai ser a última Calma, ele tá me dando um dano legal Ui, Macaco-Aranha Supremo Versus um zumbi gigante Que batalha insana Para de explodir Meu Deus Calma Ah, boa Derrotei Meu Deus, ganhei muito XP, cara E muita comida também Vou jogar fora essas comidas aqui E vou explorar esse baú E vamos ver Nossa, tem bastante esmeralda, galera Tem algumas esmeraldas Alguns diamantes também E tem essa maçã que eu vou levar pra comer Porque meu personagem tá com muita fome Agora eu já tenho tudo praticamente Pra tá fazendo meu alien Tô meio dano de queda? Não, eu tomei, né Até porque eu sou macaco-aranha Cara, eu acho que eu já vou fazer meu Omnitrix daqui mesmo E já ganhar um XP Pra tá usando ele É isso aí mesmo É uma boa ideia Deixa eu fazer aqui uma crafting table Agora com a crafting table eu venho aqui Evoluo meu Omnitrix Vou ter que tirar o que eu tô usando E agora eu faço o Bill Omnitrix, galera Vocês vão entender o porquê desse Omnitrix Ser tão poderoso e tão forte assim Ó, se eu aqui usar os poderes do Bill Omnitrix Eu tenho vários aliens Olha isso, é bastante alien mesmo Porém todos os aliens são fusões E o primeiro alien que eu já posso estar usando É nada mais, nada menos do que um dos aliens mais fortes de todo o universo do Ben 10 Que é o Atômico X É a fusão dos dois alienígenas mais fortes do universo de Ben 10 O Atômico e o Alien X Cara, eu já vou testar a força aqui do Atômico X Lutando contra aquele esqueleto que tava aqui em cima E se eu derrotar esse esqueleto Eu posso estar pegando muito XP pra estar liberando mais fusões Opa, e toma Toma Nossa, ó O esqueleto não caiu de primeira, galera Tá, caiu em alguns tapas É, mas se bem que eu também não tô usando nada pra bater Eu tô batendo na mão Beleza, esqueleto E ele não me dá quase nada de dano, rapaziada Ah, eu tô conseguindo aqui lutar numa boa Vai, esqueleto Cai Boa Um XP E desse jeito eu liberei mais três alienígenas Agora eu posso usar o Atômico X O Crash Shocker Que, meu Deus Que alienígena da hora, cara Nossa, eu gostei do resultado dele Olha, ficou bem da hora E ele também é poderoso Não é tão forte, mas ele é bem poderoso Cara, que isso Glutão gigante, mano Glutão gigante Nossa, o glutão é um anãozinho E ele ficou bem da hora Gostei dessa fusão, galera Ah, e o glutão gigante já é um pouco mais forte E o último que eu posso usar Eu acho que na minha opinião vai ser um dos mais fortes de todos Porque é o Gosmosauro O Gosma é praticamente imortal E o Anomossauro é muito forte em força bruta Por isso que eu tenho muita força e mais regeneração 3 É, eu tô bem poderoso Cara, agora vai ser só voltar pra minha casa Porque tem mais algumas coisinhas pra fazer também Finalmente cheguei aqui na minha casa E eu quero liberar o próximo alien do meu Omnitrix Porque vai ser uma fusão com quatro braços muito forte Mas antes de tudo Eu vou mostrar os inscritos que vão estar aparecendo no cantinho dos inscritos de hoje E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no cantinho dos inscritos de hoje É o Bruno Henrique Que fez esse desenho sensacional Digital que provavelmente ele fez pelo celular dele Cara, eu gostei muito Ainda mais desse Omnitrix Porque ele ficou muito bonitinho Então muito obrigado Bruno Henrique pelo desenho E seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos E o próximo inscrito que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos É simplesmente o Maninho Por que Maninho? Ele me mandou mensagem pelo celular da mãe dele E eu perguntei qual é o nome dele e ele não me respondeu Só mandou o desenho Mas eu gostei muito desse desenho Porque ele fez o Omnitrix definitivo O verdadeiro Omnitrix e o mais forte de todos Então muito obrigado Maninho pelo seu desenho E se você está assistindo esse vídeo Por favor, comenta quem é você Porque eu quero saber o seu nome para estar colocando aqui no cantinho dos inscritos E esses foram os inscritos que apareceram no cantinho dos inscritos de hoje E lembrando rapaziada Caso você queira estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos É bem simples Basta você me seguir lá no meu Instagram Que está aparecendo aí na tela E me mandar o seu desenho Mandando o seu desenho Eu vou estar colocando o seu nome aqui nas nossas plaquinhas E agora finalmente Eu vou estar liberando os meus próximos aliens do Omnitrix É... quem é você antes de tudo? Eu sou o Kevin Oza Super E você arrumou meus planos com o Roteiro Então agora eu vim te derrotar Então é verdade que o Kevin Oza veio em pessoa para me derrotar? É... você arrumou meus planos com o Roteiro Ah... Eu que mereço Então tá bom, então Nós vamos ter uma luta digna Até porque eu tenho o Omnitrix de fusão Então eu vou virar o Cosmosauro Vamos para a luta, Kevin Oza? Pode vir Cara, eu vou te derrotar Até porque eu tenho um Omnitrix muito poderoso, cara E você não me dá muito dano Porque eu estou praticamente imortal com esse meu novo Omnitrix Eu o quê? É, cara Eu juntei dois Omnitrix e fiz uma fusão totalmente proibida Kevin Oza Toma! Ai! Para de me derrubar para a água, Kevin Oza Você não luta justo, cara Você é fraco Eu não sou fraco Você é podre Olha isso Eu estou te batendo muito E você nem me causa dano Porque eu estou com uma fusão muito forte E você tem um Omnitrix mais forte? É lógico Eu juntei dois Super Omnitrix E, bom, para proteger o nosso mundo Porque eu sabia que coisas ruins iam vir E, Kevin Oza, eu vou te derrotar Você precisa de muito mais pra isso pra me derrotar Eu preciso de mais? Então tá bom, então Então venha Atômico X O quê? Que alien é esse? É a fusão dos dois aliens mais fortes do Omnitrix Ai, essa é a fusão do que tu é mais forte, então? É a mais forte Toma meu poder E agora você vai tomar golpes de mão Porque eu vou te derrotar a porrada, Kevin Onze Nossa, você é muito bom Toma! Eu voltarei Haha, quero saber Pode vir, Kevin Onze Porque desse jeito você voltou pro nullificador É, rapaziada Meus amigos não estavam aqui pelo mundo Nem o Goten, nem o Alexei E eu tive que defender ele sozinho Ainda bem que eu tinha uma fusão muito forte de Omnitrix pra derrotar ele